Salve rapaziadinho da Next, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é a Agatha e hoje eu vim aqui falar sobre os melhores jogos pra melhorar a sua mira. Atualmente, devido a grande quantidade de jogos de tiro disponíveis no mercado, a procura por esse gênero nunca esteve tão alto. Como resultado, muitos jogadores estão buscando algumas ferramentas pra melhorar a sua mira dentro do jogo. E é isso que eu vim aqui trazer pra vocês, alguns jogos que podem ajudar e facilitar na hora da gameplay. Antes de mais nada, eu já queria pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos pra não perder nenhuma novidade. O primeiro jogo pra te ajudar nisso é o En Pro. Esse jogo apresenta gráficos em 3D e possibilita a simulação de configurações de diversos jogos de tiros populares atualmente. Com ele é possível você treinar em diferentes modos, como a sequência de alvos, flicks, tempo de reação e rastreamento. Outra funcionalidade bastante útil é um conversor de sensibilidade, que te ajuda a identificar a sensibilidade ideal pra determinado tipo de jogo. O segundo jogo é o 3D Entrainer. Ele é um jogo online que se sobressai como uma ferramenta valiosíssima pra aprimorar a habilidade de mira. Nele você consegue escolher qual jogo deseja simular, podendo selecionar alguns títulos como CSGO, PUBG, Fortnite, Overwatch, Apex, entre outros. Depois de selecionar o jogo, o usuário terá acesso a diversos modos de treinamento, como os flicks, reflexo, rastreamento de alvo e mais. O terceiro jogo é um dos mais populares dentro do cenário, que é o Enlab. Atualmente, ele é considerado a melhor ferramenta de treinamento de mira disponível. Esse jogo encontra-se disponível na plataforma da Steam, e apesar de estar na sua versão beta, ele ainda oferece mais opções de treinamento do que qualquer outro jogo similar. O quarto jogo é o Enbooster. E esse daqui é pra aqueles que procuram uma ferramenta um pouco mais simples. Esse jogo aqui é uma ótima opção, mesmo sendo um jogo pra navegador muito leve, ele é cheio de funcionalidades. Possui a interface simples, e o jogo também tem vários modos de treino de reflexo, como teste de velocidade de movimento, velocidade de clique, precisão do movimento, precisão do clique, entre outros. E além disso, você pode escolher de participar de alguns desafios, como acertar alvos, mais cliques por minutos, tempo de reação, entre outros. Pra finalizar essa lista, esse daqui é um site cheio de jogos relacionados a reflexo e tempo de reação. Assim como o Enbooster, ele também possui a interface super simples, só que compensa no número de modos disponíveis pra você treinar. Ao todo, esse site possui mais de 20 modos de treino de precisão, reflexo e rapidez. Em cada um deles, o jogo guarda um registro de seus resultados, desafiando você a melhorar cada vez mais. O jogo também fornece recompensas virtuais caso você atinja determinados valores. Não parece muito, mas mantém o jogo muito mais divertido. E aí, o que você achou desse conteúdo? Se eu te ajudei, comenta aqui embaixo. E se você tiver algum outro jogo também pra recomendar aí pra galera aprimorar suas habilidades, aprimorar sua mira, já deixa aqui também. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.